E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu travo vocês mais episódios da nossa série Brackman E mano, é o seguinte, se vocês gostam da série, deixe aquele like boladão, compartilhe com seus amigos Não esqueça de clicar no sininho do canal e conferir no final do vídeo, que lá tem o botão pra se inscrever E os últimos vídeos do canal, olha só mano, o bagulho é louco mesmo Enfim galera, conforme o último episódio, nós demos uma explorada aqui na Naga Deu uma explorada aqui na Tide Forest e é o seguinte, hoje nós temos que sair a caça aos bosses Então tem alguns bosses que nós temos que matar, eu achei o negócio da bruxa Tem o negócio da floresta louca lá, que eu achei que ela veio, e tem a Naga Então vamos começar por ordem, que é a Naga, depois a bruxa, aí a floresta Aí nós precisamos achar o negócio da Hydra, eu sei que teve atualização, então tem mais um boss novo Que é aquele boss lá da neve, é, eu não lembro se eu marquei, mas é pra estar marcado, eu não sei Mas enfim, depois ele descobre E o último é a Hydra, aí acabou, daí a Forge, daí nós pode ir embora daqui já Porque daí nós fizemos a nossa grande aventura Enfim, vamos matar essa Naga aqui, eu acho que a Naga não vai dar problema Eu acho, não sei, mas acho que não, já que ela é o boss mais simples e fácil que tem Cadê a Nagona, cadê a Nagona? Cadê ela? Cadê ela? Eu sei que ela tá por aqui, mano Espera que ela não tenha... Ela tá lá, velho Ela tá lá, mano, cadê? Cadê minha flecha aqui, mano? Tribou a flecha, porque o bagulho vai ser louco Cadê ela? Cadê, mano? Será que eu consigo atirar daqui nela? Não, não acertei Eu não sei se eu consigo acertar com isso aqui, mas será que eu tô dando ela com esse troço aqui, mano? Não, já pego minha Big Bear aqui, mano, que nunca... Eu não consigo acertar... Acertei Nossa Senhora, dá dano Enfim, vai ser muito... Ó, muito de boa, velho É muito easy, mano Olha isso Vai morrer com foguete na cara Tomar 10 de dano Nossa, tô arrancando o rabo dela Cadê? Pra explosiva Morreu Mano, que easy Que easy Aqui tem uns itens dela Pegamos aqui a cabeça da Naga Um totem da Naga Que easy, mano Que easy, velho Na moral Tipo, ó, muito easy É... Enfim Cara, não tive dificuldade nenhuma Vamos lá pra bruxa lá, mano Que a bruxa acho que vai ser um pouco mais complicado Porque ela já é um boss meio chato de se lidar mesmo Ela já é um boss meio chateio Então vamos pra lá Porque ela tem aquele negócio de defesa dela Aqueles negócios loucos Eu não sei Talvez seja fácil Eu, no meu ponto de vista Eu acho que o boss mais complicado vai ser Vai ser esse boss novo De gelo Que eu nunca vi ele E provavelmente A Hydra Porque a Hydra é um boss chato pra caramba Então provavelmente Eu acho que esse vai ser um dos bosses mais complicados Que vai ter pra gente eliminar Mas enfim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso Ai, não Ai, essa parte não é liberada pra mim ainda Que isso aqui é o É um É um Yet gigante Que louco Vem cá, fi Vou arrebentar o C Vou arrebentar o C Ah, é, mano? Toma Toma, fi Você vai sair daqui da área que eu posso entrar, amigão Ah, eu não posso bater nesse Yet ainda, véi Olha, eu não consigo dar muito dano nele Que louco, mano É porque é tipo Ah Bicho louco, véi Deixa eu ir embora daqui Bicho doidão, véi Pô, me deixou com slow, véi Que coisa chata É, deixa eu pegar minha maçãzinha aqui Tem a maçã dos coisas aqui Se eu precisar Caraca, mano Que bicho chato pra caramba Mas enfim Vamos continuar pra cá Cadê? Eu já me perdi aqui Bruxa Nossa, mano Eu me perdi aqui Senhor Eu não estou enxergando nada Socorro Brasil Eu acho que Será que é pra cá ainda? Eu não lembro Eu acho que é Vamos deixar pra cá É pra cá mesmo Vamos lá Não estamos tão longe assim Tá, estamos longe pra caramba Mas essa neve que não deixou andar, mano Não sei por que eu estou andando Se eu podia estar voando Nossa, que bonitinho Um coelho Meu Deus Isso aqui não é bonito, não Sai pra lá, satanás Capita Você é louco Nada bonito isso aqui Vamos lá Estamos com essa neve chata pra caramba, velho Aqui o castelão Ria, pai do céu Calma lá, lobinho Calma, lobinho Amigo Lobinho, amigo Toma Triple tiro Toma Toma, fião Seu lixo Seu lixo Não mexe comigo, não Não mexe comigo que eu sou perigoso Nossa, mas você vai ficar com essa neve mesmo? Eu sou perigoso, mano Você toma cuidado comigo Eu sou perigoso Aí é, fi Tom, toma Olha o que eu vou fazer com o seu amigo lá também Tá, essa parece que ela cai mais fácil Toma O que eu faço com o seu amigo Seu amigo é otário Enfim Vamos entrar no castelo aqui Porque agora tá liberado pra nós entrar no castelo, né Ok É Deixa eu pegar minha Aqui Que eu preciso Beleza E aqui tá a marcação Eu não vou entrar por porta Porque eu não preciso disso Eu faço a minha própria porta É assim que funciona comigo A gente mesmo faz a nossa própria porta Ah, eu só preciso ir direto ao ponto Tem uns quadros bonitos aqui O que que é isso aqui? Peraí, toca minha picareta Toque, toque suave aqui Danada Meu Deus Calma lá Calma lá, meu amigo Calma lá, meus amigos Beleza Ô, eu só quero pegar aqui Porque eu quero flecha Sai Que tá nascendo? Eu, hein Deve ter alguma outra coisa aqui Enfim Vamos subir Eu sei que ela fica aqui Mas eu sei que aqui também tem Meu Deus do céu Na verdade tem coisa pra caramba aqui Olha o que eu faço Qual esqueleto? Qual esqueleto dá mais dano? Obviamente que é o dele Deixa eu quebrar isso aqui Nossa, tem esses livros do satanás Sai Sai Pô, bom que aqui tem livro, né? Meu Deus do céu Por que eu tô no slow ainda? Tuma Nossa, já cai arrebentando Nossa, já cai arrebentando Ah, filho Se me respeitam Se me respeita, por favor Obrigado Vamos continuar subindo pra cá A bruxa, ela deve estar aqui Nos cantinhos aqui, mano Ela tá lá em cima Bruxa, eu vou te pegar, filho da mãe Sai pra lá Vai falar com a bruxa Não com você Deixa eu ver se não tem Ah, depois eu dou uma explorada Aqui nesse castelo Porque eu sei que aqui tem itens Bão Rebenta, arrebenta Rebenta Quebra Tá arrebentando tudo Nossa senhora Aqui tem muito bicho, velho Muito chato Deixa eu quebrar isso aqui Pra não ficar me atormentando Tanto Sai Sai Obrigado Vamos continuar subindo Ó, aqui Isso aqui que eu tenho que vir quebrar depois Não posso esquecer Esses livros Pra levar e arrumar nosso negócio lá Beleza A bruxa, ela está aqui É pra ela estar aqui Meu Deus Ela tá aqui sim Será que eu dou muito dano nela? Eu não sei se vou dar muito dano nela Acho que eu quero fácil Meu Deus Calma aí Travou Travou, gente Calma Calma lá, gente Tá travando Ah, não é hora pra travar Computador Meu Deus do céu, mano Não dá hora pra travar Eu não acredito Que parou de gravar Mas tudo bem Voltou aqui a gravar, galera Desculpem Mas eu tô quase matando Aí, quebrei o cheiro dela Nossa, ficou tudo Minha espada Minha espada Cadê minha espada, velho? Cadê minha espada? Não, 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 não Minha Big Berta, mano Sou a bruxa filha da mãe Você pegou a minha Big Berta Desgraça Cadê minha Big Berta, velho? Oxi Peguei a varinha dela pelo menos Oxi Oxi Tá, matou uma bruxa Eu não vi que ele tinha parado de gravar um tempo isso aqui Cadê minha Big Berta? Cadê a minha Big Berta? Caiu lá embaixo? Caiu lá embaixo? Caiu lá embaixo ela, mano? Não, velho Não vai ficar assim Não, mano Não aceito, velho Perdi minha Big Berta sim Tá maluco? Velho Ela tava aqui, assim, ó Tava aqui Eu tava aqui nesse canto aqui Eu não sei onde eu tava, mano Ah, não Tá aqui, tá aqui Uh Vai, mãe Vai, tá Ok É Mano, que gelo, velho Achei que já perdi minha Big Berta Já ia ficar mó triste, mano Na moral Ficar tristão Pra gente perder a Big Berta Hum Ok É Eu não sei quanto tempo de vídeo já deu Mas Eu quero ir pra aquela floresta Ver se já tá liberado pra... Ah Pra aquela floresta Deixa eu pular aqui Hum Beleza A floresta vai ficar pra onde? Floresta Floresta Ficar pra cá Hum Ficar pra cá a floresta É pra cá mesmo que ficava Só que eu não sei quanto tempo de vídeo deu Eu tinha que ver quanto tempo de vídeo Se vai dar pra nós matar esse boss aqui também Ah, deixa eu já... Vamos lá Deixa eu chegar perto da floresta Eu não sei se... Acho que agora vai dar... Vai dar pra eu passar nela de boa, né Acho que agora... Fica muito mais fácil pra eu passar nela Já que eu matei já dois boss Já deve ter liberado mais coisas pra nós estar fazendo aqui Então provavelmente aquele castelão eu já posso ir bolado Sei que ela fica pra cá Mas tá longe pra caramba, mano Ela tá muito longe Tá muito longe Nessas horas eu preciso de uma única roupa rápida Já que não tô com flash aqui Cadê? Cadê? Deixa eu vir aqui Meu Deus do céu Já ficou uma loucura total isso aqui já, mano Deixa eu só ficar com essas coisas que é legal Ficar com isso aqui Ahn... Depois não é ver Ahn... Cadê Falcon? Beleza Vamos tirar aqui Agora precisa voar muito rápido Ah, eu... Cadê? Beleza Agora precisa voar muito rápido, mano Com isso eu vou comer minha maçãzinha Eu espero que eu não caia e morra Porque normalmente eu tenho esse costume de cair e morrer Só eu apertar dois vezes espaço E xablau Tô voando Tá Meu Deus Quando eu vou voar Eu... Calma lá Quando eu voar eu bato no chão, mano Calma aí Eu preciso subir num lugar alto Subir num lugar alto Aqui Acho que aqui eu vou conseguir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos voar Tá, eu sou uma anta Vamos lá, gente Eu preciso conseguir voar Não, eu toquei na água quando eu tava voando, mano Ô, bicho burro que não sabe nem voar Eu sou um burro Eu não consigo nem voar Ô, anta mesmo Eu subi aqui Subi pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá De novo Última tentativa Mentira, não é última tentativa não Meu Deus do céu, mano Vou, boneco Tá Acho que é só pular e apertar uma vez Segurar Pular e segurar Pular Deixa eu testar aqui Pular e segurar É, pular e segurar, mano Ah, entendi Ah, finalmente, né Tá na hora de aprender já Tá na hora de aprender já, né, gente Uhul Vambora Bom, galerinha Depois de muito tempo Finalmente Consegui fazer esse trem aqui É o seguinte Tinha bugado tudo Então eu tive que matar novamente a naga Tive que matar novamente a bruxa E foi Finalmente E agora nós conseguimos chegar aqui Mano, esses bichos que ficam jogando minha espada fora Me dá um medo Me dá um medo Porque eu tenho medo de perder isso aqui, mano Vocês não tem noção Enfim Agora está tudo pronto Aqui, tá tudo comigo Tudo beleza É só eu matar o Minotaurão Que nós já tá quase conseguindo Matar o último boss lá É Seguinte Eu tenho que achar aqui, então O Minotauro O Minotauro, ele fica na camada 2 Fica no segundo andar E pra isso Eu tenho que achar aquela porta com tocha E lá eu tenho que fazer alguma coisa pra abrir Não me diz Que Não sei Porque não adianta Opa Opa Uma passagem aqui Pera aí, gente Mas quebra caminho mesmo E aí, tchau Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, 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 tchau Nossa senhora Se multiplica aqui 300 Só preciso achar agora o Minotauro, mano Quero ver achar esses Coisa Tem alguma coisa que vai pra baixo aqui? Não Vai saber, né? Às vezes ele é meio doido e vai Hum Eu tô com a roupa do... Ó Puf Tuf Beleza Hum Eu vou ficar com a outra roupa aqui, mano Vou ficar com a A roupa do Arqueiro Verde Porque pelo menos na flecha eu também dou mais dano É... Opa, deixa eu botar a botinha dele aqui Beleza Enfim, vamos Continuar por aqui Eu não sei como é que a gente vai Fazer isso aqui Mas eu tenho que achar Aquela porta doida É aqui? O que que tem pra cá? Tem outra coisa doida Vamos quebrar tudo isso aqui, mano Vamos quebrar tudo isso aqui Hum Como que esse labirinto aqui não... Eu tinha... Eu devia ter feito aquele Maser run Eita, nós Olha o bicho Ui Ei Ei Bugou o bicho Ai, tá com a gente saranha aqui Ai, que bobão Nossa, matamos tudo Mano Eu tô, acho que, andando em círculo Porque eu já passei por aqui Sai Bicho Mano, eu não... Eu odeio o labirinto, velho O labirinto é a coisa mais chata que existe no mundo Sério Puta merda Que negócio chato, mano Já tô me estressando, tá ligado? Ó, ok Eu cheguei em alguma coisa aqui Tá, não cheguei em lugar nenhum na realidade Eu só cheguei no meio Cara, eu quero logo matar esse notário, velho Eu já não tô mais aguentando, velho Acho que agora eu tô indo pro caminho certo, mano Porque, tipo, tem gugumelo aqui Isso já é sinal, mano Tem gugumelo É sinal Eu já não tô mais aguentando Já tô muito tempo aqui já, velho É sério Não era pra ser tão demorado assim, mano Mas é que eu não tô aguentando Eu já não sei nem onde tá mais esse minotauro, mano Só tô seguindo gugumelo, velho Seguindo os gugumelo Meu Deus do céu Tô tomando dano de tudo que é lugar De tudo que é ponto, mano Eu só quero matar esse boss E ir embora desse lugar Só isso Né, boss? Esse aqui, na verdade, é um mini boss Beleza, ele tá aqui, mano Nossa, o bicho já tá merguendo já, mano Que isso? Que isso? Matei Muito easy Muito easy Nossa, tá aqui no fogo Sou bem desse Deixa eu ver se não tem alguma coisinha pra mim ali Machadão dele e a sopa dele É essa sopa que eu quero, rapaz Você me respeita Me respeita Me respeita que eu quero a sopa do seu pai aqui, mano Beleza Eu consigo pegar a sopa dele que não precisava Que é isso aqui Machadão do minotauro Bolado Eu não preciso dessas espadas aqui Esse item aqui eu também não preciso Tem alguns itens aqui que eu não preciso, beleza? Eu vou pegar esse aqui só pra pegar Vai que tem um completo aqui só pra usar, bonitinho Se tiver eu pego Se não tiver eu vou deixar aqui guardado Porque eu não vou ficar... Ah, tem, beleza Só pra ter, só Só pra ter o nosso negócio lá Pra ficar bonitinho Mas enfim, galerinha Eu espero do fundo do coração Vocês tenham gostado desse episódio, velho O episódio ficou longo E no próximo episódio vai terminar Acho que o próximo episódio já termina Já mata tudo o resto Matamos a Hydra E sei lá o que nós faz aqui pra frente Mas é isso aí, galera É do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão E até o próximo episódio Skyzinho vai nessa Valeu e fui!